Bom, eu tô tentando não criticar as pessoas que estão na trincheira junto com a gente contra o fascismo, contra o genocida. Eu acho incoerente demais no momento que morre mais de 3 mil pessoas por dia, que já passamos de 300 mil mortos por uma doença que já existe vacina, no meio de tanta tristeza, de tantas famílias destruídas pela morte de pessoas queridas, às vezes duas, três, às vezes a família inteira. Tanta gente passando apuro financeiro, seus negócios quebrando, empregos destruídos, e a gente ficar criticando falas de pessoas que estão na mesma trincheira, se posicionando contra o maior responsável por essa desgraça, pelo menos pra mim me parece meio incoerente, sabe? Nós estamos fodidos, gente. O Brasil tá triste, o Brasil de Bolsonaro é só desgraça. Não tem carnaval, não tem forró, não tem emprego, não tem prosperidade, não tem sonhos, só lamentos, tristeza. Quem tá feliz, rindo, é porque não entendeu a gravidade do que a gente vive. Ou é um psicopata como o Bolsonaro. O Brasil tem uma moçada que gosta de se intitular de gente do bem, que são cheios de equívocos mesmo. A Xuxa é uma delas. Eu tenho amigos que são ou foram próximos da Xuxa e dizem que ela é uma baita pessoa. Ajuda um monte de gente, colegas, amigos, pessoas que ela nem conhece. Mas essas pessoas dizem que ela é de uma generosidade enorme. Isso dá o direito dela falar o que falou. O direito... Ela tem, porque no aspecto da liberdade de expressão. Mas também dá o direito da gente criticar. Afinal, liberdade de expressão é uma via de mão dupla. Mas eu não sei se eu gastaria minha energia criticando a Xuxa. É meio freudiano isso. Eu fiquei feliz demais por ela ter se pronunciado contra o Bolsonaro. Sempre penso nas histórias que me contaram dela em relação a ajudar um monte de gente. O tal dos equívocos, do bem, que eu particularmente observo num montão de gente. Tipo, somos contra a corrupção, somos contra a fome, a violência doméstica, de gênero, homofobia, xenofobia, somos antirracistas. Essas e outras pautas são homogênicas. É fácil ser simpático a essas pautas. Mas cá entre nós é difícil entender que a solução desses problemas passa fundamentalmente pela diminuição das desigualdades sociais desse país. E pior, qual é a melhor forma de se reduzir isso? De acabar com a pobreza? Que nossa sociedade patriarcal, escravagista, que aqui tem gente que não entendeu ainda a lei áurea, como é que vai entender a política de cotas? Os programas sociais? Ter consciência do real papel dos direitos humanos? Eu não quero, não vou passar pano pra Xuxa, mas os traficantes, desde o início dos anos 80, foram eleitos os inimigos de Estado. Não como pessoas que erraram e precisam sim pagar pelos seus erros e serem reinseridos na sociedade, mas sim como inimigos do Estado, que o que lhes resta é a morte. E, consequentemente, são inimigos da sociedade, portanto, nossos inimigos. Isso é estrutural, nada disso isenta a Xuxa. Mas eu só não sei se eu tenho energia pra gastar com ela. Se algo que eu vou falar pode contribuir ou só massagear meu ego como um ser mais evoluído, algo parecido. Eu tô mais preocupado em comemorar a alta da minha filha Tainá, que escapou do Covid, hoje. De lamentar as mais de 300 mil mortes. E desesperadamente pedir pras pessoas se cuidarem, que as pessoas se conscientizem que precisamos tirar o Bolsonaro da presidência. Ele e esses malucos como a Damares e o Ernesto Araújo, Sérgio Camargo, Mário Frias, essa gente, além de estar ajudando a matar nosso povo, ainda estão ajudando a desmontar a rede de proteção social do nosso país. Eles são meus inimigos. Usar uma fala da Xuxa completamente descabida, é verdade, e que ela mesmo já se desculpou, não me parece estrategicamente inteligente. Não mesmo. Eu prefiro bater papo com o jornalista e escritor Wagner William, que acaba de lançar o livro A Operação Secreta, Etiópia-Maranhão, que conta a história dos respiradores importados pelo governo do Maranhão, que foi uma operação de guerra em defesa do povo maranhense. Prefiro conversar com o psicanalista e escritor Tales Abissade, que, entre outros livros, escreveu o livro Dilma Rousseff e o Ódio Político. Tudo isso com comentários do Adriano Diogo amanhã no programa Avesso, às nove da manhã, pelo nosso canal do YouTube ou pelo Facebook. Vamos ocupar nosso tempo com assuntos que nos ajudem a reunir informações, conhecimento, para a gente travar o verdadeiro combate com nossos verdadeiros adversários. Fora Bolsonaro, a gente se vê amanhã no Avesso, nove da manhã, ao vivo, com o canalista Tales Abissade, o jornalista e escritor Wagner William, meu parceiro de bancada, o jornalista Gustavo Novo, com comentários do nosso colonista Adriano Diogo.